Queridos, muitos de vocês acham difícil se conectar com outros, particularmente com entes queridos que residem em um espaço energético diferente. Como você cresceu ao longo de sua jornada de ascensão, talvez você tenha encontrado uma divisão enérgica entre você e eles que é difícil de transpor. A primeira coisa que queremos que você entenda é que isso é completamente normal. Na maioria das parcerias há um acordo de alma que se você vai primeiro, por assim dizer, limpa o caminho para que eles o sigam, se e quando for o momento certo para eles fazerem isso. Assim, é comum que um deles dê um grande passo em frente energeticamente e se sinta confortável nessa nova energia e então o outro se move para junto dessas energias quando estas se apresentam por si mesmas. Lembre-se que você está ancorando essa energia para que outros a utilizem para o seu próprio movimento para frente sempre que isso for apropriado para eles e sua agenda própria da alma. A maioria dos casais permanecerá dentro de um determinado intervalo de vibração onde um deles dá um passo adiante e o outro seguirá em seu próprio tempo. Portanto, é muito comum sentir uma desconexão momentânea quando ocorre um influxo de energia. É um ciclo que você pode senti-lo e começa a vê-lo como algo normal e simplesmente previsível a forma como as energias funcionam dentro da própria parceria do casal. Isso significa que não há nada que você possa fazer para se conectar com o outro? Absolutamente não! Não é que você não possa se conectar, é que você deve encontrar um novo meio termo inérgico para fazê-lo. Como você faz isso? É simples, queridos! Antes que você pretenda se conectar com a outra pessoa, simplesmente continue consigo mesmo e convide a alma do outro para se conectar com você em um espaço energético existente e que seja confortável para ambos e envie sua alma para encontrá-lo lá. Por um momento, sinta esta conexão sendo feita e, em seguida, prossiga com suas interações a partir desse novo espaço. Se sua comunicação ainda não for satisfeita de boa vontade, saiba que você fez a conexão de alma para a alma e ela será recebida dessa forma. Sejam fáceis consigo mesmos e com os outros durante esses tempos intensos e rápidos. Onde e como você se conecta pode mudar com as energias, mas sua alma sempre sabe onde esse ponto de conexão está e você pode usar sua sabedoria para usar essa habilidade para criar mais facilidade e fluxo com suas interações com os outros. ARCANJO GABRIEL 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 Legenda Adriana Zanotto